Por exemplo, dois anos ganhando, aí você quebrou. Quebrei, foi a zero. Foi a zero, tipo, de não ter nada? Tinha só o que eu tinha comprado, que era dois carros, só. Só isso. Foi a zero. E um carro eu ainda devia. Então, tipo assim, um carro valia 250 mil, eu devia 50 mil desse carro. E depois o pai erguei, o que você fez? O pai erguei foi maneiraço, porque foi maneiro. Eu falei, pô, minha mãe tem muito dinheiro, eu vou lá pedir dinheiro emprestado pra minha mãe. E minha mãe, pô, viu que eu sei fazer dinheiro, eu vou emprestar na hora. Cheguei, dona Eli, por favor, mãe, presta atenção no que aconteceu. Eu quebrei, vou começar a dever mês que vem, que vai começar a chegar as contas. Eu quebrei tudo e eu preciso da senhora 50 mil emprestado. Minha mãe meio do cara falou assim, filho, claro que a mãe não vai te emprestar, porque se a mãe te emprestar, ela não vai estar te ajudando. E na época, você com 20 anos, sua mãe rica, milionária, você nunca iria entender uma atitude dessa. Ela vê o filho quebrado, o filho dela ia ter que vender tudo, voltar a andar de ônibus, minha mãe não dava nada. Eu ia ter que voltar a andar de ônibus. E pra mim era muita vergonha, por quê? Eu desenculei minha imagem da minha mãe, comecei a ser reconhecido por o que eu fazia, e voltar atrás de tudo. Caralho, foi foda. Orgulho, voltei atrás de tudo. E eu entendi que era um processo, só que rapidamente eu entendi que tudo que acontecia na minha vida era processo e tinha que acontecer. Então eu nunca me deixei rebaixar quando alguma coisa dava errado. Então se eu errava aqui, eu entendi, porra, tinha que acontecer, vai servir pra alguma coisa, então vambora, vambora pra cima. E eu quebrei porque eu só tinha uma fonte de renda, que eram os seguidores. E quando eu quebrei, por ter só uma única fonte de renda, com alguma reserva que eu tinha ainda, eu tava investindo pra tentar recuperar um prejuízo e o que tava acontecendo. E como isso não aconteceu no prazo que foi determinado, eu fui a zero, e foi muito bom eu ter ido a zero com 20 anos. Eu quebrei aí com 20 anos, poderia ter quebrado agora, que a proporção ia ser muito maior. Então eu errei muitas vezes, muito cedo, e isso foi importante e fundamental na minha vida. Serve de dica, né? Se eu tenho um filho aí, não ajude ele, deixa ele se lascar, pra ele poder ser uma pessoa melhor. Foi fundamental. Essa atitude da minha mãe e do meu padrasto sempre foi fundamental, e eu entendo isso muito bem até hoje. E depois, o que você arrumou da vida, irmão? Então, depois... Como é que você ganhou o dinheiro depois? Não, depois eu fiquei seis meses duro, duro, duro. E eu vendi meus carros, né? Eu consegui levantar uma reserva, fui reinvestindo, até que voltou. Tudo que a gente precisava ter voltado em questão de servidor, processo e tal, voltamos, voltamos decolando. Com a mesma empresa? Com a mesma empresa. Voltamos decolando, era fábrica de fama na época. Voltamos decolando, só que com outro propósito e com outro discernimento relacionado a negócio. Eu tinha um... Era eu e mais um sócio, a gente tinha uma visão completamente diferente. Eu vim do marketing multilível por causa da minha mãe. Minha mãe me levava pra todos os eventos no mundo. Minha mãe me levava. Ela conseguiu botar pra dentro de todos. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.